Falar, os nutricionistas falando que você precisa fazer um prato mais colorido. Quanto mais colorido, mais benefícios você tem. Mas por que será? A gente vai descobrir agora por que ela, nossa nutricionista, já está aqui. Seja muito bem-vinda, Amanda Figueiredo. Boa tarde, Camila. Que bom te receber aqui. Prazer. Um abraço também. Um abraço também. Um abraço bem. Um abraço bem. Um abraço para todo mundo. Um abraço para o pessoal de casa também. Muito bom. E é isso mesmo, né? A gente sempre ouve falar, tem que fazer um prato colorido, não pode ser tudo branquinho, de uma cor só. Exatamente. E tem fundamento isso, com certeza. Isso mesmo, Cá. As nutricionistas sempre falam, né? Montar um prato inspirado no arco-íris. Por quê? Porque os fitoquímicos que a gente chama, o que que são? São os nutrientes que dão a cor dos alimentos. Cada cor corresponde a um nutriente ou a um conjunto de nutrientes. Então, quando você monta um prato colorido, cheio de cores, você está dando mais nutrientes para o seu corpo. Então, provavelmente, vai ser um prato mais saudável. Entendi. Então, por exemplo, a gente pode começar aqui com alguma cor, só para entender como funciona. Vamos conversar com o vermelho. Com o vermelho, aqui. Isso, o vermelho. Eu trouxe tomate, morango, pimentão, mas também tem o vermelho da melancia, o vermelho da goiaba vermelha. A pitaia também. A pitaia, o caqui. Então, esses alimentos. A beterraba. A beterraba. Então, tem muita coisa aí com essa corzinha vermelha, né? E é rica em licopeno. E eu acho até interessante que o licopeno, né? Ele faz bem para o coração. Então, você pensa, o vermelho do coração. Do coração, é verdade. O licopeno, ele é cardioprotetor. E também tem muito estudo do licopeno, principalmente do licopeno do tomate, relacionado com proteção a câncer. Então, tem muitos estudos falando, principalmente relacionado a câncer de próstata. Então, falando ali um pouco da saúde dos homens. Então, o licopeno, ele é essencial para a nossa saúde do coração. E, dependendo da forma que a gente consome essas frutas, legumes, muda um pouquinho a questão do nutriente. Por exemplo, se ele é cru, se ele é cozido, se é batido no liquidificador como um suco, por exemplo, uma vitamina. Ele perde um pouco, mas, por exemplo, o licopeno, nesse caso, ele é bem interessante. Quando ele é aquecido, ele é melhor. Então, se você faz um molho de tomate, em vez de comer o tomate, você vai estar absorvendo mais licopeno. Fica mais concentrado. Fica mais concentrado. Então, por exemplo, em alguns casos, sim. Se a gente for passar para outro nutriente. Por exemplo, aqui, né? A gente tem, no verde, a gente tem a lisina e a clorofila. A clorofila, acho que as pessoas já ouviram falar muito por causa das plantas, né? Que é a tinturinha, o que dá o verdinho ali das plantas, que é a clorofila. A gente costuma falar que ela é energia para a nossa célula. E assim, a gente precisa de energia para tudo, né? Então, você comendo alimentos de cor verde escura, então tem aqui o kiwi, tem couve, tem brócolis, alface, mas todos os vegetais verdes escuros, eles são ricos em clorofina. Então, se você pensar que a gente está dando ali energia para nossas células, é o mínimo que a gente pode fazer para o nosso corpo funcionar direito, né? Então, tem que ter o verde. Isso, tem que ter. Aí, ele realmente, ele perde um pouquinho no cozimento, no caso dos vegetais verdes escuros. Mas dá para comer uma salada, a gente consegue comer salada de rúcula, alface, agrião, espinafre, tem muita coisa que a gente consegue comer sem aquecer, né? O espinafre também, a gente sempre fala que é muito rico, né? A gente ouve desde criança, por conta do popai, que come espinafre. Ele realmente é rico? Ele é o espinafre e a maioria dos vegetais verdes escuros, eles combinam vitamina K, cálcio, ferro e esses nutrientes que eu já falei, como a clorofila. Então, eles são muito completos, né? Então, por isso que, às vezes, também as nutricionistas falam, monta primeiro o prato com a base verde, porque o verde ali, ele é muito rico, né? E depois você vai compondo os outros nutrientes. Muito bom! Aliás, no Arroba Você Bonita TV, você pode mandar sua perguntinha. E eu já vou adiantando que daqui a pouquinho, ela vai montar um prato, como se fosse o prato ideal, uma sugestão aqui para você entender melhor, um exemplo, né? Para que você possa conseguir fazer em casa. Bom, falamos do vermelho, falamos do verdinho, vamos para qual agora? Vamos para o roxo? Vamos para o roxo. O roxo, antocianina. Até eu me atrapalho para falar. Antocianina. Isso, ele é um nutriente que é muito importante para combater a inflamação, né? Vai ter até pauta hoje sobre celulite, lipedema e alimentação anti-inflamatória, ela é super importante para combater esse tipo de problema de saúde, né? Então, esses alimentos que eles são roxo, até meio azul, a gente tem ali a blueberry, que chama de vertilo, outros blueberries, que é azul, eles têm, né? Esse composto, que ele é muito, ele é considerado um antioxidante. Acho que quando a gente fala antioxidante, a gente pensa em proteger do envelhecimento. Aí você fala, ai, Nutri, mas é do envelhecimento só da pele? Não, a gente pode falar do envelhecimento celular, do envelhecimento dos nossos órgãos, então o envelhecimento no geral. Então, quando a gente come esse tipo de alimento, a gente está deixando o nosso organismo mais jovem, né? Evitando ali um envelhecimento precoce, por exemplo. E que hoje em dia a gente sabe que existem muitas razões, existem, né? Muitas razões para as nossas células envelhecerem mais rápido, porque a gente tem poluição, né? A gente tem, de repente, uma água que não é, assim, tão ideal. Enfim, o estresse também. O sono, que a gente também não dorme direito. Aí quanto eu preciso consumir para ter esse efeito antioxidante de verdade? O efeito antioxidante, a gente sempre fala, colocar pelo menos um por refeição. Então, de manhã, tem ali alguma fruta, como a ameixa ou a uva. A gente pode falar do suco de uva também, que ele é super saudável. Então, de repente, acompanhando alguma refeição. O suco de uva integral. Isso, integral. Aí tem aqui o repolho roxo, que a gente pode usar na salada. O rabanete também tem, antocionina, então dá para usar na salada. Por exemplo, a... Esqueci o nome. Berinjela. Ela é roxa por fora, por dentro ela é branquinha. Então, tem que consumir a casca? Importante consumir com casca. Então, quando faz ela ou cozida, ou quando faz uma caponata, pode deixar a casca, que além disso também tem fibras. Depois a gente vai falar de fibras, mas fibras também são muito importantes. E elas ficam bem concentradas na casca dos alimentos. Muito bom. Ó, daqui a pouquinho a gente vai falar das cores amarelas aqui, né? Amarelas, laranjadas. Branco, marrom. Os branquinhos, e tem dica para você montar o seu prato também. Eu vou dar um recadinho e já volto, tá? Vamos voltar, então, que daqui a pouquinho a gente coloca as perguntinhas que vocês estão mandando no arroba Você Bonita TV, para que a nossa nutricionista maravilhosa, vamos aproveitar que ela está aqui e responda, tá? Vamos passar para outras cores, então. Vamos falar de laranja e amarelo? Laranja e amarelo juntos, né? Eles são, os alimentos laranja e amarelos, eles são ricos em vitamina C, que eu acho que as pessoas sabem melhor, né? Certo. E a vitamina C, ela é totalmente ligada na nossa imunidade, então agora que está chegando aí inverno, tempo mais frio, vem a temporada de resfriado, não descuidar da vitamina C. Mas o que pouca gente sabe é que também é rico em beta-caroteno. O beta-caroteno, né, é o que dá essa corzinha mais alaranjada, mais amarelinha para os alimentos. E o beta-caroteno, algumas pessoas conhecem por ajudar a manter o bronzeado. E realmente ele ajuda a estimular e deixar você com uma cor, né, com bronzeado prolongado por mais tempo. Mas o beta-caroteno, ele tem outras propriedades muito importantes para o corpo. Por exemplo, além de cuidar da saúde da pele, ele também cuida da saúde do cabelo, das unhas. E uma coisa que é super importante é que ele, combinado com a vitamina A, ele ajuda a proteger a saúde dos nossos olhos. Então é essencial a gente ter beta-caroteno para o corpo absorver a quantidade de vitamina A que a gente precisa e para a gente ter aí uma saúde ocular bacana. E a vitamina A viria mais de que alimento, assim? A vitamina A, na verdade, o nosso próprio corpo, ele já produz. Ah, entendi. Então assim, a gente ajuda, como se elas fossem amigas, a vitamina A e o beta-caroteno. Então eles agindo juntos, a gente vai ter uma saúde ocular legal ali. Muito legal. Dá para chamar uma perguntinha já? Bora lá. Cláudia, obrigada. Como escolher as frutas para as refeições intermediárias do dia a dia? Sempre consumo as da estação com o melhor preço. O que é legal que a Cláudia falou de consumir as frutas da estação, além de ela ter o melhor preço, é que como elas já estão ali na sazonalidade delas, no período que elas realmente são plantadas e colhidas, elas vão ter menos agrotóxicos. Então elas vão ser mais saudáveis, né? Não vai precisar ter tanto agrotóxico para a planta ser modificada e ela estar ali. Uma dica que eu sempre dou para as minhas pacientes é variar. Então, assim, a gente tem sorte no Brasil, acho que tem uma variedade muito grande de frutas, né? Ah, a gente tem. São frutas muito saborosas. A gente tem muita sorte mesmo. Então o que eu sempre falo é variar. Então nunca... Ah, eu adoro kiwi. Eu adoro. Mas não dá para comprar kiwi a semana inteira. Então vai variando. A gente consegue hoje em dia, né? No hortifrute, na feira, comprar em menor quantidade e variedade. E às vezes pela praticidade, às vezes você está correndo ali e vai no mercado muito rapidinho, não dá tempo de ficar escolhendo muita coisa. Você acaba comprando sempre os mesmos, né? Ah, é a bananinha, é a maçã, é o mamão. E aí sempre a bananinha, a maçã e o mamão. E aí é importante variar. Exato. E aí uma dica que eu posso dar para a Cláudia é pensar nas cores, né? Então tentar comprar frutas de cores diferentes, que daí vai saber que são nutrientes diferentes. Diferentes. Muito legal. E além do preço, né? Quando a fruta está na estação... Ela é mais barata. O preço tende a ser mais barato também. Verdade. Vamos para o branquinho? E para finalizar, aqui eu trouxe alimentos marrons e brancos, né? Que são fontes de fibras. Então quando a gente fala dos alimentos marrons, né? Integrais. Então sejam os grãos integrais, os feijões. Eu trouxe aqui a lentilha, mas dá para a gente falar de grão de bico, dá para a gente falar de ervilha. O próprio arroz integral, macarrão integral. Eles são fontes de fibras, né? Do mesmo jeito, os alimentos que são mais branquinhos. Então eu tenho aqui a mandioca, couve-flor, né? E aí a pera, pensando na parte interna da pera, são ricos em fibras. E as fibras, elas são essenciais para a saúde do nosso intestino, né? Muita gente fala que o intestino é o segundo cérebro, porque ele realmente está envolvido em tudo o nosso corpo. Então o intestino funcionando bem, ele te deixa com o colesterol mais regulado, evita pico de açúcar no sangue, que pode levar a uma diabetes. A saúde intestinal está ligada à saúde cerebral, à saúde da pele, existe o eixo intestino-pele. Então tem muita coisa que a gente consegue absorver através do intestino. E se o intestino não está legal, a gente também tem uma queda na imunidade. Então seria interessante, por exemplo, eu consumir sempre um branquinho. Sim. Assim, qual que você colocaria num prato que não pode faltar? Sempre ter uma fonte de fibra no seu prato. Então, por exemplo, você pode ter lá uma proteína, uma carne e aí acompanhar com uma lentilha, com um arroz integral. Ou, por exemplo, fazer uma salada, né? Ou até hoje em dia tem o arroz de couve-flor que o pessoal faz, que é super saudável. Ou ter, né? Hoje eu trouxe aqui a mandioca, mas a gente pode falar de inhame, a gente pode falar de batata doce. A batata. batata inglesa. Então sempre ter ali uma porção. E as frutas, né? As cascas, como eu estava até comentando aqui da berinjela, as cascas, elas são a parede vegetal, né? Dos alimentos, dos alimentos naturais. Então as fibras estão muito concentradas ali. Então se você comer fruta com casca, quem costuma comer ali uma pera, uma maçã, uma ameixa e descascar, não faça isso. Come ela com casca e se for fazer um suco, acho que o pessoal gosta muito de fazer suco verde, não coar depois. Toma ele com, né, ali os fiapinhos, do jeito que tá, porque é ali que estão as fibras. Excelente. Mais perguntinha, Glau? Vamos colocar. Denise, obrigada. Como fazer de alimentos sem graça, alimentos mais saborosos e não indigestos? Ótima pergunta. Tempero. Acho que a gente tem que aproveitar muito os temperos. E aí, de novo, aqui no Brasil a gente vai na feira, a gente tem tantas ervas, né? A gente tem orégano, a gente tem as próprias pimentas, a gente tem manjericão, tomilho, alecrim, salsinha, cebolinha, o coentro, eu sei que é pouquinho, né? Ali tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas também ele ajuda a dar muito sabor. Então sempre usar muitos temperos. E aí tem gente que até faz hortinha em casa, né? Ai, que maravilhoso. Você consegue ali, é, então você temperar a comida e variar também nas texturas, né? Então, de repente, faz uma salada, acha sem graça, você pode só picar ali uma nozes, uma castanha, pra ajudar uma textura. A castanha entra nos branquinhos? Na verdade, não. Na verdade, ela é uma oleaginosa. E aí, ela é rica em gordura, todas as castanhas são ricas em gorduras boas, que também são super importantes pro corpo. Muito bom. Dá pra gente montar o prato agora? Então, né? Muita gente fala, ah, eu acho impossível, Nutri. Eu vou falar aqui pra fazer uma salada com cinco cores. O que eu colocaria na salada? Cinco cores? Só pra demonstrar, né? É bastante, porque quando fala assim pra mim, olha, tem que colocar cinco cores, eu falo, meu Deus. E se você fizer, calma, uma saladinha, vou pegar aqui, calma, acho que vai ser mais fácil. Tá, pode pegar. Eu vou fazer uma salada em casa, você vai fazer amanhã, depois você me fala. Ó, você vai pôr aqui alface, você vai pôr, né? Aqui, repolho roxo, duas cores já, né? Aí você vai pôr uma cenoura. Raladinha. Raladinha, né? E aí você vai pôr, certo? Tomatinho. Um tomate já tem quatro cores. E aí você pode escolher uma fruta. Então, de repente, usar alguma outra fruta pra acompanhar. Tem gente que gosta de pôr manga, tem gente que gosta de pôr, enfim, frutas mais... A mesma pera, né? Colocar uma pera, ou colocar frutas desidratadas. Aqui você já tem uma salada com que você garante cinco cores. Ou até mesmo, por exemplo, na hora de fazer um omelete. Se você usar ali pra bater junto com o omelete, cenoura, tomate, picar um pouquinho de espinafre, colocar algum outro tempero, você já tem ali um omelete também com quatro cores. Então, não é tão difícil fazer um prato, né? E aí você pode, né, como a própria, acho que foi a Cláudia que falou, modificar. Então, você tá acostumada a fazer sempre um purê de batata. Por que não fazer de abóbora? Porque daí já é uma outra cor. Uma outra cor, verdade. Muito bom, você vê? Dá pra variar, sim. E tem mais uma perguntinha que chegou. Que é da Caliane. Um beijo pra você. Existem cores que são essenciais estarem presentes no meu café da manhã? Muito boa pergunta também. A gente sabe, o café da manhã, né, costuma ser um pouco mais restrito. A gente sabe que o brasileiro adora comer ali um pãozinho com manteiga. Mas se você começar a comer outras coisas no café da manhã, então uma coisa que eu acho super legal é iogurte com fruta. Porque você já tem ali a proteína do iogurte e você pode misturar diversas frutas. Se você colocar diversas frutas picadinhas, você já tá também tendo mais cores ali no seu prato, né? E a dica que eu falei, uma coisa que eu adoro, que eu tomo sempre no meu café da manhã, eu gosto muito de ovo mexido. Então, quando eu como ali um ovo mexido, eu tento colocar um tomatinho, eu tento jogar umas ervas, às vezes até picar ali um espinafre, uma rúcula, sabe o que sobrou da salada de ontem? Sim, sim. Então, acho o café da manhã. E outra coisa que é super legal pro café da manhã são os sucos, né? Tem gente que chama de smoothie, suco verde ou vários outros sucos. Dá pra você bater várias frutas ou também legumes, né? Então, você vai fazer um suco verde. Pode ter couve, aí pode ter um kiwi, pode ter uma cenoura no mesmo suco. Então, você já tá colocando ali várias... O abacaxi, né? O abacaxi. O abacaxi entra no branquinho. Ele é, ele é uma fonte de fibra. E ele também tem vitamina C, né? Olha que maravilhoso. Gente, a gente tem tudo na natureza, né? Isso é tão fantástico, isso é tão bonito. Então, vamos tentar variar. Isso vale pra você, isso vale pra mim também, pra cada vez mais, né? A gente usa o fluido que a gente tem, né? Isso é muito maravilhoso. Tem mais perguntinha? Ah, acabou. Passou muito rápido. Foi muito legal, a gente aprendeu muito. E eu quero agradecer a sua presença. Imagina, obrigada. E pra quem quer conhecer um pouquinho mais, o trabalho da nutricionista Amanda Figueiredo, lá no Instagram, arroba NutriAmandaFig, F-I-G, tá? NutriAmandaFig, certinho? Certinho. Obrigada, Camila. Prazer. Mais um abraço. Volte mais vezes, viu? Voltarei. Muito bom. Tchau.